Música Fala galera do nosso canal Youtube, Selvagem BJJ Hoje aqui cenário novo, academia live style do professor Lucas Silveira e Cristalina Posição de hoje aí, contamos com a ajuda do professor Lucas, professor de Jaciel Quimquinha, explica aí a posição pra gente Vamos fazer uma posiçãozinha aí, partindo da guarda X, espero que vocês gostem Posso! Estou aqui fazendo guarda, vou estourar a pegada, pegadinha cruzada Do mesmo lado que eu fiz a pegada aqui no braço dele, segundo na perna Entro pra baixo, correndo pra baixo dele, botando a guardinha X Do lado que eu vi a perna dele aqui, de fora pra dentro, troco a pegada A outra mãozinha vem na gola Ele vai fazer postura aqui, pra tentar estourar a pegada Coloco o pé no abdômen dele, no estômago Puxo e espeto ele Jogo ele por cima do meu ombro Do mesmo lado que eu fiz as pegadas Bem galera, essa aí foi a posição da semana Cenário novo, novos atores Espero que vocês tenham gostado Posso! Jogo ele por cima do meu ombro